Música Estou aqui no stand da Yamaha com o Thiago Gomes Esse daqui, ó, disseram pra mim que é o rei do Montage E aí, Thiago, beleza? Beleza, tudo bem? Graças a Deus, tudo certo Cara, fala pra mim sobre esse lançamento da Yamaha aqui na ESCO 2016 Montage Galera, eu sou o Thiago, eu sou especialista da Yamaha em teclados E hoje a gente tá aqui na Expo Music Realmente é um teclado incrível, assim, Douglas Pra quem é aficionado por teclado, sintetizador Imagina você ter no mesmo teclado motor sonoro de um DS7 Não, um 8 DS7 E o motor sonoro do clássico motife, sucesso da Yamaha 10 vezes melhorado Essa é a proposta do Montage E tudo isso aliado a novas possibilidades de criação de som Que só quem tiver o contato com o teclado vai poder ver Mas eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso Beleza, me fala assim um pouco Parte de memória Que eu sei que ele deve ser um monstro, né? Fala um pouquinho dessa parte técnica pra mim Então, ele tem, relacionado à memória Ele tem a capacidade, assim, aumentada em 10 vezes do motif XF Assim, ele tem uma vasta livraria de sons E isso, a biblioteca de sons do motif XF também tá incluída Quem já tem algum motif, seja ele desde o ES até o XF Vai poder importar a sua biblioteca de sons normalmente Que ele é totalmente compatível A pessoa não vai partir do zero Ela já vai ter Quem já é usuário do motif já vai ter um ponto de partida E agora, ele tem 2 GB aproximadamente de memória pra sample já incluída Não tem mais memória flash pra você comprar separado Essa memória pra sample já tá incluída no Montage Muito bacana, ó Linha Montage, lançamentos e amarra Tecla Center Brasil Obrigado Obrigado, galera Valeu PURPLE RAIN 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 Se inscreva no canal. 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 E aí